Bom galera, quero que vocês me ajudem com esse problema aqui no meu videogame O videogame não está na tomada ainda É quando eu coloco Ligou sozinho, só eu colocando na tomada Não sei se isso é um problema, mas eu vou mostrar o problema de verdade agora É, toda vez que eu ligo aparece essa mensagem aqui Alguém poderia me ajudar com isso aqui que eu não faço ideia do que que seja Essa atualização que você só diz que é só eu esperar aqui né Sem apertar a bola pra voltar Que ela acontece, mas essa atualização sempre volta e nunca acontece Meu controle está ligado, mas eu não estou apertando nada Estou só esperando ela atualizar sozinho Vai desligar o videogame, mas depois de um tempo isso volta Deixa eu esperar desligado sozinho aí Aí ó Isso já apareceu, de repente apareceu esse negócio aí dessa atualização que nunca acontece Olha lá, desligou Sozinho, toda hora piscando Pronto, desligou Agora eu ligo Apertando aqui no controle Ele vai ligar normal, pegando tudo Só que depois de um tempo, sempre que eu ligo o videogame aparece essa porra tudo de novo e se repete eternamente E meu videogame não era assim quando eu comprei Esse negócio começou a aparecer depois Agora ó, tá normal Bom, eu também tenho um problema do meu controle que Não tem nem dois anos eu acho E ele fica desligando sozinho Se vocês puderem me ajudar Simplesmente assim, eu estou jogando e de repente a luzinha apaga E ele deixa de pegar O videogame está pegando de boa Então se alguém puder me ajudar aí no fórum Agradeço aí Manda uma resposta bem explicada aí se alguém souber me ajudar Valeu Tchau